Mas quando a loira mandar Menina você desce, desce, oh desce Você desce, você desce, você desce Vai! Você desce, você desce, você desce Vai! Você desce, você desce, você desce Vai! Vai se concentra assim, vai tecendo pra mim Oi, rebolando de um jeito que eu nunca vi Vai se concentra assim, vai descendo pra mim Oi, rebolando de um jeito que eu nunca vi Mas quando a loira mandar, menina você desce Desce, oh desce, se concentra na batida O resto tu esquece, esquece, esquece Você desce, você desce, você desce, vai Você desce, você desce, você desce, vai Mas quando a loira mandar, menina você desce Desce, oh desce, se concentra na batida O resto tu esquece, esquece, esquece Você desce, você desce, você desce, vai! Vai se concentra assim, vai descendo pra mim Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi Vai se concentra assim, vai descendo pra mim Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi Mas quando a loira mandar, menina você desce Desce, oh desce, se concentra na batida O resto tu esquece, esquece, esquece Você desce, você desce, você desce, vai! Você desce, você desce, você desce, vai! Você desce, você desce, você desce, vai! 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 Obrigado.